O primeiro município do país a desligar o sinal analógico de TV já está em fase de testes para a mudança para o digital. Em Rio Verde, no interior de Goiás, os moradores do Bolsa Família estão recebendo, além do equipamento de conversão, treinamento para lidar com a nova tecnologia. A cidade de Rio Verde, no interior de Goiás, é conhecida pela vocação agropecuária. É a maior produtora de grãos do estado. E agora vai ganhar outro título. O de primeiro município brasileiro a desligar o sinal analógico da TV e a ligar o digital, uma nova tecnologia que está sendo implantada no Brasil. Os avisos estão por toda parte. Como eu estava ouvindo na sala de direto, a minha televisão é meio antiga, aí eu troquei por uma nova que já tinha um conversor. Estou sabendo, achei ótimo, porque eu vi na casa da minha sobrinha, achei perfeito. Estou sabendo, vai ser bem melhor e tudo. Já me preparei, já mudei de TV, já comprei a antena, pego o sinal digital. Então, lá em casa já está tudo ok. Depois de 29 de novembro, todo sinal de TV do município vai virar digital. Até lá é preciso alcançar uma cobertura de 93% das casas. Mas quem não quer ou não pode comprar uma televisão nova, pode optar pelo conversor, um aparelho que, junto com uma antena especial, adapta as TVs antigas para a nova tecnologia. Aqui está saindo mais conversor do que o próprio televisor. A venda de conversor digital está boa. Estamos tendo uma média de quatro conversor por dia. Para os beneficiários do Bolsa Família, o conversor e a antena são de graça, garantidos pelo governo federal. Os equipamentos vão ser entregues em todo o Brasil, seguindo um cronograma. Aqui em Rio Verde, o trabalho já começou. O kit que vai ser distribuído para os beneficiários do Bolsa Família contém uma caixa conversora, contém controle remoto, um cabo para ligar a caixa conversora à antena e uma antena para a recepção do sinal da TV digital. Ele tem por objetivo permitir que a pessoa possa continuar assistindo a televisão no momento do desligamento do sinal analógico. Ana Cláudia foi a segunda pessoa a receber o material. Estou muito feliz, estou muito curiosa mesmo, quero saber como é que vai ficar lá em casa a imagem, vai ficar bem limpa mesmo. Ela e o marido, Roberto, precisaram passar por um treinamento para aprender a usar o conversor. Depois do treinamento, nós fomos até a casa de Ana Cláudia acompanhar a primeira experiência dela com o equipamento. E agora que o aparelho já está instalado aqui na casa da Ana Cláudia, ela pode contar para a gente como é que foi essa experiência. Ana Cláudia, o que você achou aí da mudança? Totalmente diferente, uma imagem mais limpa, mas melhor porque a outra ficava chuviscando e a gente não via a imagem direito. Pelo aparelho você também consegue ter acesso a um aplicativo do Bolsa Família, né? O que você achou? Muito bom também, porque a gente pode ver a data que pega a Bolsa Família e o dia também quando a gente vai fazer o cadrastamento. E ficou muito ótimo também, aqui em casa também gostei muito. Esse aplicativo do Bolsa Família é uma novidade que chega com a TV digital. Além de melhorar a qualidade da imagem e do som, o conversor entrega aos beneficiários do programa, também dá acesso à interatividade em TVs abertas. O Brasil 4D é uma das ferramentas de interação com serviços públicos. É a cidadania pelo veículo mais presente na casa dos brasileiros. A televisão. Além da questão de converter o sinal digital para analógico, ele tem embarcado, quer dizer, dentro dele tem lá um sistema operacional que o pessoal chama, um sistema brasileiro que foi desenvolvido, chamado Ginga, né? que permite você colocar aplicativos internos à caixa e a pessoa, o telespectador, pode, acessando esse conversor, ter acesso a uma série de aplicativos. A próxima cidade a mudar para a TV digital será Brasília. O desligamento do sinal analógico na capital do país está marcado para o dia 3 de abril. O cronograma de mudança de cada município pode ser encontrado na internet pelo endereço vocênatvdigital.com.br.